Todos numa direção, uma só voz, uma canção Todos num só coração, um céu de estrelas Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso uma vez Que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso uma vez Que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar Que você, oh, 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 rock and real Oh, 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 rock and real Oh, 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 rock and real Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso uma vez E a gente não parasse mais de cantar, de sonhar, que a vida começasse agora, o mundo fosse nosso de vez, que a gente não parasse mais de chamar, de estudar, de viver. E a gente não parasse mais de cantar, de sonhar, que a vida começasse agora, o mundo fosse nosso de vez, que a gente não parasse mais de chamar, de estudar, de estudar, de estudar, de estudar, de estudar. E a gente não parasse mais de cantar, de estudar, de estudar, de estudar, de estudar, de estudar. E a gente não parasse mais de cantar.